Pra você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha aqui com quem que eu tô, ó. Gente, tá melhorando, tá? Vim aqui passar notícia pra vocês dele, do bibito. Coloquei aqui uma roupinha de meinha nele, como vocês podem ver, tá? Pra manter ele quentinho. Ele já tava fazendo arte agora há pouco, tá gente? Ele tá aqui agora no meu colo, ele tá quietinho, mas ele tá fazendo arte já. Pessoal, ele melhorou bastante, tá? Ele agora já tá correndo, tá mamando bem. Só que tem um porém, ele ainda está com diarreia. A gente tá dando probiótico, né? Passado pelo veterinário. Porém, a gente tá achando que é verme. Ah, Joyce, mas por que não deu remédio de verme ainda? A gente deu, porém, ele vomitou, gente. Duas vezes. A gente deu remédio de verme, ele foi e vomitou. E quando a gente deu remédio de verme, eu acho que foi um pouquinho do remédio, ele conseguiu ingerir. Ele vomitou até verme, né? Pela boca. Ele vomitou e soltou também pela diarreia. E só que assim, não foi suficiente pra sair tudo. Então, creio que seja isso, que ele ainda está com diarreia. Mas, fora isso, ele tá se alimentando bem, né? Ele tá mamando, né? Bem, ele não se alimenta ainda de ração. Mas a gente vai começar a oferecer sachê e ração pra ele. E eu tô dando leite não pra ele, pessoal. Mas, né, tá se recuperando. A gengivinha dele também não tá tão branca mais como tava, né? Por conta da anemia. E aí, assim, aos pouquinhos ele vai se recuperando e vai fazendo... E vai fazendo arte, olha aqui. E, pessoal, terça-feira ele vai voltar no veterinário, né? A gente vai ter o retorno dele e ver... O veterinário vai, né, ver como é que ele tá. Depois eu volto pra falar pra vocês. E, gente, lembrando, a gente sempre tem gastos, né? Com resgate, com os daqui que já é resgatado, que tá aqui há muito tempo com a gente. Fora os que a gente também alimenta nas ruas. Então, a gente sempre tá aqui pedindo ajuda pra vocês. Então, pra quem aí quiser continuar ajudando no caso do Bibito, porque a gente provavelmente vai ter mais gasto com ele, não só com o leite também, né? Porque o veterinário falou pra dar uns dois meses o leite não pra ele. Porque é bom. Então, a gente vai ter mais gasto, porque já tá acabando também. Tá no finalzinho, já lá tinha também. E fora outros exames que provavelmente o exame de sangue, o veterinário vai pedir novamente, né? Então, assim, gente, a gente vai ter gasto ainda com ele. E aí, fora os outros gastos que a gente tem. Então, toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda é voltada para os animais, tá? Quem puder ajudar, aqueles que já ajudam também, a gente sabe, né? Seguem compartilhando, ajudando, né? No nosso trabalho, porque não é fácil, gente. Fácil não é, porque é muito gasto. Às vezes pensa que um cachorrinho desse tamanho aqui não dá gasto? E dá, viu? E muito. Então, é isso, gente. Mesmo sem poder... Bom, é pra quem acompanha, a gente sabe que a gente não podia fazer resgate. Mas mesmo sem poder, a gente fez, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, um pouco de cada um já ajuda muito. Então, quem puder ajudar, toda ajuda será bem-vinda. Vai estar aqui as informações no comentário, na descrição. Vaquinha, Pix, Conta. Façam a sua doação aí, o que tocar no coração de vocês. Façam a sua doação.